Mas enquanto você tá se preparando aí, com borracha, fazendo aí uma boa ação. E é o seguinte, quer contratar a equipe Marvel E.L.? Fala com a gente aqui ó, vamos até o seu evento, fazer manobras vai ficar lá pra vocês. Mais uma vez, o outro chassi, sem as mãos, total controle. E quem tá acelerando, é melhor que as mãos, hein? Só pode, porque, cara, sem as mãos, agora que tá acelerando, não tem coisa errada aí, ou coisa certa, não sei. Mas essa é a equipe Marvel E.L. trazendo manobras radicais pra você, girando, girando, e equipe Marvel E.L. Essa é a gravatinha. Olha, eu tô com o controle do piloto lá, aí, gente. Girando, subiu a roda, esse é o piloto lá. E o piloto lá, gente, é equipe Marvel E.L. O piloto lá, gente, é equipe Marvel E.L.